Salve meu povo, tudo bem com vocês? Cigana Kélida. Opa, tô deixando aqui gente, o som ligado. Salve meu povo, tudo bem com vocês? Cigana Kélida em um vídeo de simpatia pra você prender, atar o grande amor da sua vida. Você tá sentindo que seu amor tá desapegado, você tá sentindo que seu amor tá longe, tá distante? Ou você de repente já nem está mais com esse seu grande amor, você quer reatar com um ex, você quer reatar com uma ex. Olha, hoje eu trago uma simpatia natural pra você, que ela é maravilhosa, perfeita. Uma simpatia de São Cipriano, é a simpatia da teia de aranha, né? Hoje o nosso Brasil é um país tropical, então nós temos muitas teias de aranhas por aí, né? Pode ser pequenininha, pode ser grande, mas eu vou te ensinar essa magia da teia de aranha hoje pra você prender o seu amor. Olha, é uma simpatia inédita, hein? Eu nunca ensinei ela aqui no canal e também nunca vi ela por aí. Se tá chegando aqui agora e ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, deixa o seu like, curta, comente, compartilhe o nosso vídeo. Você é muito bem-vindo, é muito bem-vinda aqui no nosso canal. Se você quer uma consulta de tarô ou rituais espirituais feitos por mim aqui na Casa Maria Madalena, é só você encaminhar uma mensagem. Meu WhatsApp está aqui na tela, eu atendo você onde você estiver. Você tá no Brasil, você tá fora do Brasil? Indiferente, eu vou atender você, tá certo? Então vamos lá pra nossa magia de hoje. E o que que você vai precisar? Você vai precisar de uma teia de aranha, uma teia de aranha mesmo, que você tem de repente no canto da sua casa ou até mesmo fora da sua casa, uma teia de aranha. Sabe quando você tá olhando assim, você vê uma pequena teiazinha, né? Então se você não tem essa teia de aranha, você espera a aranha fazer essa telha, essa teia, né? Porque telha é de casa. Você espera a aranha fazer essa teia e aí o que que você vai fazer? Você vai pegar o nome do seu amor, tá? Você vai pegar o nome do seu amor, vai escrever num papel. Você vai escrever o nome dele ou dela completo no papel. Que ainda não é o seu nome completo. Então você coloca a imaginação no nome da pessoa. Coloca quando você estiver escrevendo aqui pra você colocar na teia de aranha, tá certo? Quando você escrever o nome da pessoa aqui, você vai dobrar o papel. Pode ser menor o papel, tá gente? Esse papel aqui tá grande, mas se você quiser colocar um papelzinho menor, não tem problema. Você vai pegar, ó, esse papel. Vai dobrar ele bem miudinho. Você pode fazer num papel menorzinho, tá? Você vai dobrar ele bem miudinho e você vai pegar e vai colocar esse papel na teia de aranha. Quando você colocar o papel na teia de aranha, você vai pedir para a aranha enrolar ele na sua teia e trazer ele pra você todinho pra sua vida. Você vai colocar o papel lá e vai falar, dona aranha, assim como a senhora tece essa teia, assim como a sua teia, tem muitos fios, tem muito magnetismo de construção, que a senhora enrole e traga essa pessoa para mim, que essa pessoa venha enrolada, assim como a senhora vai enrolar a sua teia nesse nome, nesse papel, tá certo? E aí você vai fazer essa simpatia, vai colocar lá, deixar ela enroladinha lá na teia de aranha. Você vai deixar lá e pronto. Não volte, não olhe essa teia de aranha, tá? Se você quiser também, você pode pegar a teia de aranha, você vai enrolar o papel e você enrola a teia de aranha todo aqui em volta do papel. Assim que você enrolar a teia de aranha no papel, você vai pegar e vai jogar esse papelzinho em uma praça. Por quê? Quando a aranha detecta uma teia feita por ela ou feita por outra aranha, ela tende a tomar conta e aí ela vai pegar e vai te ajudar com o seu amor. Você viu que simples, que fácil? Então, tenha uma teia de aranha na sua casa, se não tem, fica de olho quando tiver, você faz essa simpatia e me conta o resultado, que eu tenho certeza que ela vai funcionar e vai ser porreta na sua vida, tá certo? Eu espero que você tenha gostado da nossa simpatia de hoje. Meu nome é Cigana Kélida, até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!